O domingo vai marcar o fim do processo eleitoral de 2016 em todo o país e a previsão é de uma votação mais rápida do que no primeiro turno. Mas ainda tem gente em dúvida sobre como são processados os votos brancos e nulos. Para o eleitor, alguns lembretes são importantes, antes e durante a votação. Para mais de 1 milhão e 800 mil gaúchos, a eleição não acabou. Eleitores de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria voltam às urnas no domingo para escolher os prefeitos. As regras são as mesmas do primeiro turno. A eleição acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. Para votar, só o título de eleitor não é suficiente. É necessário levar um documento com foto. Andar com bandeiras ou adesivos do candidato é permitido. Mas os celulares nas cabines de votação estão proibidos. Para a justiça eleitoral, cada turno é uma nova eleição. Por isso, quem não foi às urnas no primeiro turno pode votar normalmente domingo. Quem não votar tem que justificar. Se o eleitor estiver fora do município onde vota, pode ir a qualquer local de votação e preencher o formulário de justificativa. Se não fizer isso, tem até o dia 29 de dezembro para apresentar a justificativa. O que pode ser feito, inclusive, no site do TRE na internet. No caso, a partir da segunda-feira, vai ter, inclusive, disponibilizado no sistema da internet para que o eleitor possa se justificar via internet. Ou seja, nem precisa procurar cartório eleitoral, zona eleitoral. A partir da segunda-feira após a eleição, sim. No dia da eleição, só nos locais de votação nas zonas eleitorais. No primeiro turno, o número de votos nulos e brancos em Porto Alegre passou de 382 mil. O TRE esclarece que esses votos não interferem no resultado. O que pode acontecer muitas vezes é um mote de campanha. É dizer que se votar validamente, pode melhorar a performance de um candidato A ou B ou C. Mas o voto branco e nulo que o eleitor colocar na urna não vai para candidato nenhum. Só vão para os candidatos votos nominais endereçados ao candidato A e ao candidato B. A expectativa é que os novos prefeitos sejam conhecidos antes das 8 horas da noite de domingo.